E pronto, fizeram-se, de facto, as primeiras eleições, mas durante esse período todo do processo revolucionário, fizeram-se experiências magníficas, era um laboratório de experiências, algumas com êxito, outras sem êxito, criaram-se organizações populares de base, comissões de trabalhadores das empresas, das fábricas, comissões de moradores nos bairros, comissões da aldeia, e toda a gente se sentia a trabalhar uma democracia participativa, em que as pessoas tinham ânsia de participar também com as suas opiniões, as suas ideias e tal. Portanto, fervilhava ali um caldeirão de iniciativas e de participação popular na vida política do país. E foi o único período, esse do PREC, em que as pessoas se sentiram participantes e atuantes na vida política do país. Legenda Adriana Zanotto